Se você quer alcançar sucesso, riqueza, prosperidade, abundância, liberdade, enfim, se você quer ser rico, você precisa agora, já, imediatamente, começar a cuidar e policiar as suas palavras. As palavras têm um poder enorme de te levar para cima como um foguete ou te jogar para o fundo do poço. Muitas pessoas de mentalidade pobre acabam atraindo mais dificuldades para suas vidas por conta dos padrões de frases que elas utilizam. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou te explicar quais frases são essas e eu te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que estão incríveis. Antes de dizer quais são as frases que as pessoas pobres usam e que as mantêm na pobreza, eu preciso te explicar uma coisa sobre os ricos. O fato é que as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Elas jogam no ataque? Já as pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder? Elas jogam na defensiva? Responda. Se você fosse disputar uma partida de um esporte qualquer usando uma tática unicamente defensiva, quais seriam as suas chances de vencer? Pouca ou nenhuma? É assim que a maioria das pessoas joga o jogo do dinheiro. A meta das pessoas ricas é ter abundância. Não apenas ter algum dinheiro, mas sim ter muito dinheiro. E qual é o objetivo das pessoas de mentalidade pobre? É ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Segundo a lei da atração, se o que você pretende é ter apenas o bastante para pagar os boletos, é no máximo isso que você vai conseguir. Nenhum centavo a mais. As pessoas que têm uma visão de classe média dão pelo menos um passo além. Embora seja um passo muito pequeno, elas querem ter conforto. Tudo que a classe média quer é ter um pouco mais de conforto. Mas existe uma enorme diferença entre ter conforto e ser rico. Se o seu objetivo é ter conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Nós só conseguimos aquilo que verdadeiramente queremos. Se você quer ficar rico, a sua meta tem que ser essa. E não a de ter apenas o suficiente para pagar as contas ou para ter conforto. A sua meta precisa ser a de ficar milionário. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre apenas gostariam de ser ricas, mas não querem realmente isso. Se você perguntar às pessoas se elas querem ser ricas, a maioria delas vai dizer, é claro que sim. Mas a verdade, porém, é que quase todas elas não desejam enriquecer. Porque tem no seu subconsciente muitos arquivos negativos sobre riqueza que dizem que existe algo errado em ser rico. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor fala que as pessoas percebem de forma consciente e inconsciente algumas desvantagens em ser rico. Vou mencionar algumas dessas desvantagens e veja se alguma delas tem a ver com o que você pensa. E se eu me der bem e depois perder tudo? Aí vão achar que eu sou um fracassado? Se eu ficar rico, eu nunca vou saber se as pessoas gostam de mim por mim mesmo ou se é pelo meu dinheiro? Ser rico dá muito trabalho e é muito estressante. O esforço pode acabar com a minha saúde. Os meus amigos e a minha família vão me criticar ou vão ficar pedindo ajudinhas? Eu poderia ser roubado? Meus filhos poderiam ser sequestrados? É uma responsabilidade muito grande ter que administrar tanto dinheiro. Eu não entendo nada sobre investimentos. Vou ter que contratar contadores e advogados. Isso é muito chato. E por aí vai. Cada um de nós tem arquivos de riqueza dentro do armário chamado Mente. Esses arquivos contêm as nossas crenças pessoais. Uma das quais é a de que ser rico é maravilhoso. No entanto, no caso de muita gente, essas pastas também contêm informações que dizem que ser rico talvez não seja tão bom assim. São ideias contraditórias a respeito da riqueza. Uma parte dos seus arquivos mentais de riqueza afirma que ter mais dinheiro tornaria a vida muito mais divertida. Mas a outra parte grita que para fazer isso você teria que se matar de trabalhar. Uma parte diz que você vai poder viajar pelo mundo inteiro. E a outra destaca que todo mundo vai pedir uma ajudinha. Essas contradições podem parecer inocentes, mas na realidade são alguns dos principais motivos pelos quais a maioria das pessoas nunca enriquece. Podemos considerar a questão da seguinte maneira. Imaginem que o universo está ligado a um grande departamento de pedidos via correio. Ele está o tempo todo enviando acontecimentos, pessoas e coisas para você. Ou seja, você pede e você recebe aquilo que você deseja, baseado nas suas crenças dominantes. Por força da lei da atração, o universo faz o que está ao seu alcance para dizer sim e atende aos seus desejos. Mas se você envia mensagens contraditórias, o universo não compreende o que você quer. Em determinado momento, o universo ouve que você deseja enriquecer e ele começa a enviar oportunidades para que você alcance o seu objetivo. Depois, porém, ele escuta você dizer que os ricos são gananciosos. E aí o universo começa a te ajudar a não ganhar muito dinheiro. Em seguida você pensa, ai, ser rico tornaria a minha vida muito mais interessante. E aí o universo meio confuso recomeça a mandar chances de ganhar mais dinheiro. Só que no dia seguinte você está de mau humor e você pensa, o dinheiro não é tão importante assim. E aí o universo fica irritado e grita, descida-se. Eu posso dar o que você quiser, mas me diga o que é. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. A verdade é que os ricos não tem nenhuma dúvida de que querem fazer fortuna. Se você já se decidiu e você já sabe o que quer, escreve pra mim nos comentários. Eu me comprometo a ficar rico. Eu me comprometo a ficar rico. Um dia eu fui como você. Eu conhecia a lei da atração. Eu acreditava nela e eu tentava praticar, mas eu não conseguia avançar na realização dos meus sonhos. Mas eu fiz aquilo que diferencia as pessoas de sucesso. Eu não desisti. Eu me determinei a conseguir. Desistir não era uma opção. Então eu mergulhei em cursos, livros, treinamentos, palestras. Até que pouco a pouco eu fui percebendo o que eu fazia de errado. E eu consegui mudar. Quando eu mudei, tudo mudou. E aí eu passei a usar o poder da minha mente para mudar a minha realidade. Depois de perceber os meus resultados, eu percebi que eu poderia oferecer esse método para que outras pessoas pudessem sair do fundo do poço. E foi assim que nasceu o treinamento Mestres do Universo. Hoje eu te convido a dar uma chance pra si mesmo e a se permitir ter a mente aberta pra testar esse método. O treinamento Mestres do Universo é um conjunto de técnicas de treinamento mental através de vídeos pra ajudar no seu desenvolvimento, pra você vibrar da frequência certa e acelerar seus resultados com a lei da atração. O link está na descrição do vídeo. Você vai ativar o poder do subconsciente a seu favor. Dominando essa lei, você pode atrair mais prosperidade financeira, harmonia nos relacionamentos e todo tipo de bênçãos. Tudo começa a conspirar a seu favor, a fluir. E você se sente feliz e entusiasmado com a vida. Vou te mostrar como o Universo é um grande catálogo. E você está constantemente escolhendo as coisas que você quer. E o que você não quer nesse catálogo. Para a sua própria realidade. No treinamento, você também vai aprender como superar crenças limitantes em relação ao dinheiro, a relacionamentos, a saúde. Sobretudo, nós temos crenças que determinam o nosso modo de pensar e sentir e, portanto, determinam o que nós atraímos. Por isso, é muito importante descobrir as crenças negativas e aprender como superá-las. Você vai aprender exatamente como ter uma mente mais positiva para que ela se torne a sua melhor amiga no processo de manifestação de bênçãos. Já imaginou a sua mente mais positiva, serena, tornando-se a sua melhor amiga? É possível sim, e eu vou te ensinar um passo a passo. Vou te revelar o caminho para despertar o poder da sua alma e se tornar um co-criador. Ou seja, criar juntamente com o Universo a sua realidade. Vou também falar sobre o que pode atrapalhar esse processo, como ansiedade. E eu vou mostrar como superar esses bloqueios. O link está na descrição do vídeo. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então, não tem motivos para não aproveitar. Teste e veja se você gosta. E aqui no canal eu trago conteúdos gratuitos todas as semanas. Já são centenas de vídeos grátis. Tudo o que você precisa fazer é assistir. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista de vídeos grátis para você desbloquear a sua vida. Até!